Corinthians, parte 2, Corinthians e São Paulo. Corinthians com 4 e São Paulo com 3, 4. Gol do São Paulo, Corinthians com 5 e São Paulo com 4. Roger Gags vai empatar o jogo, Roger Gags do São Paulo. Faltando 5 minutos, ele empata, eu acho. Gags. 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 Que golaço. Ah, é um calvo. Ele fala que ele vai empatar. Gol. Do São Paulo e é o do empate. Um minuto. Um minuto de atréscimo. Tem como o time não empatar. Tem como o time não ganhar. Ou o time ganhar. Eles estão pegando qualquer bola. Nossa. E ainda foi da fora. Pegando veio, Corinthians. Pegando. Pegando. Acho que o Pegro faz, hein. Acho que o Pegro faz ali em qualquer ataque. Sai correndo. Pegando. Nossa. O Pegro que foi pro Beleleu. Em vez da bola. Eles tiraram a bola. Nossa. Quase faz um golaço. Quase que o Roger Guedes faz um golaço. Ficou, gente. A minha perda. 40. 10 segundos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 2. 1. 3. 3. 2. 1. 1. Goal. Do Corinthians. Golaço da vitória em partida Parte dos pênaltis A partida termina Corinthians com 6 e São Paulo com 4 Na última cobrança para a parte dos pênaltis Antony fez o golaço de amor O golaço de bom, hein? Que golaço ele fez?